E hoje é dia de falar de pele, sim, de cuidados. Eu queria gravar até o vídeo, vou ver se eu gravo, não vai cuidando da pele de noite. Mas hoje eu vou lançar tipo de uma resenha, de uma rapidinha, de um produto que eu sonho de consumo desde que lançou. Sério, tipo, quando eu vi que a Vichy lançou esse Vichy 89 mineral, tipo, eu fiquei louca. Mas é um produto muito acessível, né? Na verdade ele tem dois tamanhos, o de 50ml e o de 30ml. E eu recebi daqui o de se bater o menorzinho, né, de 30ml. Mas, gente, rende pra caramba. Eu já venho usando já uns 15 dias e tá cheinho. Uma gotinha já dá pro rosto todo. Eu vou gravar o vídeo de cuidados da pele a noturno, falando sobre vitamina C. Porque eu tenho um outro produto que eu quero saber da coisa também. E eu mostro como eu uso ele, né, misturado com a vitamina C, tipo, babado. Ou eu uso ele puro, ou uso misturado com a vitamina. Gente, ele é um hidratante super, hiper, ultra, levinho. Ele foi pensado literalmente na pele oleosa e nas palhas sensíveis. Gente, é muito babado. Ele parece uma aguinha, tipo, dá pra ver aqui. Ele é bem aquoso, né, tipo, essas bolinhas, né, parece... As bolinhas, né. E você passa no rosto. Você pode passar duas vezes ao dia ou somente à noite. Eu passo somente à noite. Não vou mentir pra vocês. Durante o dia eu sou muito preguiçosa pra cuidar do rosto. Na verdade eu vou fazendo as coisas, aí eu vou esquecendo. Mas eu tento manter uma rotina meio louca durante o dia. Mas à noite é sagrado. Eu tenho que cuidar da pele. Então eu passo uma gotinha nele. Ele é bem aquoso. Dá pra passar no pescoço, no rosto. E eu tenho percebido que eu tô com outra pele. Além do meu rosto, tá super lisinho. Não tive espinha. Não tive cravo. Não tá... Eu não entro por poros nem nada. Muito pelo contrário. Eu sinto a pele muito mais adiante. Leve. Suave. Nossa, eu tenho amado muito. E até a oleosidade tem estado muito controlada. Juro, gente. Porque apesar de estar, imagina, tô no inverno, né. Aqui no Rio tá bem quente. Hoje mesmo tá quente, abessa. E a pele fica, tipo, super fluida. Tem até tato de ficar mais bonita até na maquiagem, gente. É incrível como esse produtinho é maravilhoso. É aquele, né. Ele custa 100 reais esse valor, esse menorzinho. Às vezes tem promoção dele por 90. Mas é um tratamento que vale a pena. Tipo, assim, a gente fica de ponderia por algumas coisas. Eu falo alguns itens de maquiagem. Eu sou meio, tipo, dá pra economizar. Mas eu acho que o cuidado de pele é uma coisa super fundamental. Porque a gente tem que abrir mão às vezes, né. Deixar de ser um pouquinho pão dura e cuidar. E esse é um daqueles produtos que vale a pena investir. Então, realmente, quando esse aqui acabar, com certeza o fato é evidente que eu vou comprar outro. Porque eu tô amando o resultado mesmo na minha pele. Esse produto é incrível. Foi feito pensado realmente na nossa pele oleosa, na pele mista, na pele super sensível. É aquele carinho que a gente merece, gente. E, né, investir, né. Aquele investimento que vale ser investido. Ah, vai ficar assim. E eu tô muito apaixonada mesmo. Tô muito, tipo, curtindo bastante ele. Ele é de desembalagem de pão. Porque, como eu falei, rende muito uma gotinha já. Dá pro rosto todo. E, com certeza, vocês vão ver ele em vídeo, né. Eu passando neles pra mostrar pra vocês o quanto ele é maravilhoso. E faz milagres na pele, né. Tô me sentindo muito mais adiante. As linhas de expressão. Eu antes tinha... Eu tenho muita liga de expressão aqui no olho. Sempre tive desde novinha. E eu tenho sentido que ela tá muito mais fluida. Até a maquiagem não tá acumulando tanto como acumulava antes. Esse tipo de sinto. Muito amor, né. Como vocês sabem. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Vai ter muito mais informações no blog. No post no blog. Então, é isso. O link da cutie vai estar aqui embaixo. E também vai estar no blog. Então, tá ok. Um milhão. E se inscreva no canal. Clique em gostei. Compartilha com as amigas. Eu tô toda uma furida hoje. Ela tá bastante esquisita, né. Ai, é gripe. Então, é isso. Um milhão de vezes açucarados. Eu vou mais um alta. Eu prometo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.